Atenção! Interrompemos a nossa programação normal para a exibição de um comunicado de extrema importância. Pois é, caros telespectadores, a tal festa é essa. E agora, neste exato momento presente, saberemos a trajetória que levou Tuani e Daniel a gastarem todas as suas economias para pagar essa festa. Entre outras coisas, esse salgado que você acabou de comer. Senta que lá vem a história! A mocinha de nossa linda história de amor é Tuani Barbosa de Lira. Quando era pequena, vivia aprontando. Já inventou de dar banho em pintinhos e depois colocá-los para secar o sol. Nem é preciso dizer o que aconteceu com eles. Já tampou os buracos do sofá de sua casa com absorventes para a visita não reparar. Coitada! Essa menina devia sofrer de síndrome de Silvio Santos. Pegava o dinheiro da irmã para distribuir aos amigos da escola. Alguns anos mais tarde, já na adolescência, ela foi promovida de pestinha a rebelde. Saia a noite com seus estranhos amigos para beber vinho em um cemitério. Cresceu mais um pouco e percebeu-se sem patrocínio para continuar suas artes. Então resolveu trabalhar, pois, como já dizia seu madruga... E não há nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. Pause nessa história. Falemos agora daquele que não é Reinaldo Giannecini, mas é o que temos para hoje. Daniel, o nosso galã. Desde pequeno ele era muito bonzinho. Ajudava sua avó no mercadinho dela, acolhia animais abandonados da rua, beijava e abraçava todas as tias. Enfim, um anjinho. Mas era só ele ir para a casa da avó, a Benedita, que ele se transformava. Pulava valão, tocava a campanha dos vizinhos e corria, arrumava a briga na rua e pulava no telhado da casa dos outros. E ele ainda dizia que não entendeu o porquê de apanhar a espada de São Jorge da sua avó. Mas ele cresceu e apareceu. Foi ficando homenzinho, deixou sua timidez de lado e passou a correr atrás das mulheres. Atirando para tudo que é lado, até alguém cair na sua conversa morta. Já maior de idade, tomou vergonha na cara. Foi servir o Brasil e entrou para o exército. Agora chega de enrolação e vamos para a parte onde essas duas histórias se tornam uma só. Teria sido melhor eu ver o filme do Pelé. Em 2007, a Tuone trabalhava no CTA e o Daniel fazia curso no mesmo lugar. Mas a primeira vez que se viram foi em um karaokê com amigos em comum. Uma linda loira falsa chamou a atenção do nosso herói. No entanto, ela estava acompanhada. Percebendo a situação delicada, o que ele fez? Nada! Mas nossa história ainda não acabou. Pois quis o destino nos colocado novamente frente a frente. Durante uma festa junina no CTA Desta vez, nossa mocinha estava sozinha. E sem perder tempo, ela literalmente atacou o ingênuo Daniel. Mas, entretanto, todavia, nossos pombinhos se separaram outra vez. Ela rumou para o Paraná e ele voltou para Taubaté. Quase um ano depois... Alô? Oi, Tuone. É o Daniel. Que Daniel? Poxa, vocês acham que esqueceu de mim? Daniel da onde? Lá da festa caipira do CTA do ano passado. A gente ficou lá, lembra? Depois dessa peroba que ele passou na cara, ele a convidou para sair. E, acreditem, ela aceitou. O fato é que Daniel tinha acabado de se mudar para São José e não conhecia a cidade ainda. Isso foi um problema, pois desse modo ele nunca conseguia achar o ponto de encontro. Ela não é... Qualquer um de nós ficaria chateado, desmotivado, mas esse é Joseph Klinger! Mas também não desistiu. Em um dia nublado de outono, mais precisamente no Bar da Árvore, Valéria... Ai, eu não tô doidinha, não. Sugeriu que ela enviasse um SMS para o Daniel. E como um raio... Ele apareceu. E tal como o baile caipira, eles se agarraram novamente. Os dias foram passando e ela descobriu que Daniel não era a flor que se encheirasse. Ele era um tanto... namorador. Durante cerca de dois meses, ele bem que tentou dar um pente e rala. Mas não resistiu aos encantos de nossa sereia. E, por livre e espontânea pressão, ele aceitou firmar compromisso. Passaram o Natal juntos, o ano novo em família... E todas aquelas coisas de casal feliz. Os anos foram passando... Sofia chegou e resolveram morar juntos. Mas ainda faltava uma coisa. Sim, o casamento. Oh! Que legal! Ela queria apenas casamento civil. Ele só casava se tivesse festa. Resolveram então fazer uma celebração com a benção de Deus. E é por isso que estamos reunidos aqui hoje. Convido todos agora a uma salva de palmas a eles. Tuane e Daniel. Tchau! Obrigado.